Muita coisa na série Os Anéis de Poder virou polêmica entre os fãs de Tolkien, mas com certeza nada provocou mais tretas online ou offline do que retratar Galadriel como uma guerreira e comandante de exércitos. Até hoje tem uma galera indignada dizendo que ela era uma grande maga que jamais ia se indignar e sair na mão desse jeito. Será mesmo? A gente vai tentar dar a resposta mais objetiva possível para isso neste vídeo, analisando os textos que Tolkien nos deixou sobre a vida de Galadriel antes da terceira era da Terra-média. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai analisar os textos que Tolkien nos deixou sobre a vida de Galadriel antes da terceira era da Terra-média. Mas atenção, é justamente aí que mora o problema, nos próprios textos do Tolkien. A grande questão é que Galadriel, em certo sentido, é uma personagem que pegou o bonde andando e quis sentar na janelinha dentro da mitologia criada por Tolkien. Isso porque antes que ele escrevesse O Senhor dos Anéis, ela nem existia no Legendário. Isso mesmo, foi só com a Saga do Anel que Tolkien criou a figura de Galadriel e depois de terminar o livro, sentiu a necessidade de retrojetar a personagem. Ou seja, quando Tolkien voltou a mexer naquele calhamaço de textos de O Silmarillion que ele tinha deixado de lado, enquanto escrevia O Senhor dos Anéis, ele teve de inserir Galadriel nas histórias mais antigas, que já estavam praticamente prontas e tinham sido reescritas várias vezes. E por isso, se a gente olhar o que ele diz sobre Galadriel na versão publicada de O Silmarillion, vai perceber que se fala relativamente muito pouco dela. Só pra vocês terem uma ideia, o nome dela aparece 39 vezes no livro. Já o nome do primo dela, o Fingon, que foi rei dos Noldor, aparece 77 vezes. A gente fica sabendo que ela se rebelou junto com os outros Noldor, foi pra Terra-média, casou com Celeborn, foi morar com ele em Menegroth, ficou amiga da Melian e acabou. Mais nada. Faz sentido de certa maneira, porque o Tolkien ia ter um trabalho do cão e mudar totalmente a história da Primeira Era e da Segunda Era, se ele quisesse colocar Galadriel como uma protagonista ativa o tempo todo. Mas mesmo assim, ele continuou matutando e repensando o papel dela na história, se ele tivesse vivido mais, talvez até acabasse reescrevendo tudo mesmo. Mas no P.E.C. As Coisas Estavam, temos breves resumos dessa Galadriel repensada, que foram publicados principalmente no capítulo 4 da segunda parte do livro Contos Inacabados. O nome desse capítulo é a história de Galadriel e Celeborn. E aqui a gente esbarra em outro problema. Também temos várias versões da história pregressa da Galadriel, naquela eterna vibe do Tolkien de quem adora mudar de ideia. Mas vamos ver o que essas versões dizem. Seu nome materno era Nerwen, Donzela Homem. Era forte de corpo, mente e vontade, rivalizando tanto com os sábios, como com os atletas do Zeldar nos dias da juventude destes. Apesar de ter lutado ferozmente contra Fëanor em defesa da família de sua mãe, ela não recuou. Outra versão diz que ela não se rebelou contra os Valar, mas foi para a Terra-média unicamente para confrontar Fëanor de novo. Na realidade, ela e Celeborn lutaram heroicamente em defesa de Al-Qualonde, contra o ataque dos Noldor, e o navio de Celeborn foi salvo deles. Galadriel agora desesperançada de Valenor e horrorizada com a violência e a crueldade de Fëanor, velejou pelas trevas sem esperar pela permissão de Manwë. E outro texto fala de sua visão estratégica como comandante. Ela também enxergava os anãos com os olhos de comandante, vendo neles os melhores guerreiros para serem enviados contra os orques. Tem algumas coisas interessantes a desempacotar nessas notinhas telegráficas. Primeiro, o nome materno dado a Galadriel, Neroen, donzela homem. Se ela tivesse nascido no nosso querido Nordeste, ia ser elfinha masculina, mulher macho, sim senhor, como diz aquela velha canção. Mulher macho, sim senhor. Entre os Noldor, de fato, era muito mais comum que os membros do sexo masculino tivessem funções militares, era algo visto como masculino mesmo. E justamente o fato dela ser vista dessa maneira é um argumento em favor da ideia de que ela pudesse ter atuação guerreira, além do seu lado atlético. E tem também o verbo lutar, com dois advérbios, lutar ferozmente e lutar heroicamente. É muito difícil dizer que o significado disso seria lutar com magia, até porque Celeborn é citado junto com ela, ele também é sujeito do verbo lutar numa das passagens. E não há menção nenhuma a Celeborn usando algum tipo de magia nesse contexto. Aliás, com exceção de Gandalf, é bom lembrar que nenhum personagem de Tolkien é descrito como alguém que usa magia de combate lançando bolas de fogo ou coisas do tipo. Isso aqui é Tolkien, não é Dangers and Dragons. Ah, mas ela se tornou uma maga poderosa estudando com Melian. De novo, isso não está nos textos. O que o seu Marillion diz é, com ela Galadriel aprendeu grande conhecimento e sabedoria acerca da Terra-média, sem menção à magia. O que a série fez é projetar esse aspecto da juventude de Galadriel para a Segunda Era. É algo recorrente, já que elas colapsaram ou resumiram a amplitude temporal da Segunda Era em pouco tempo. A gente não tem informações para afirmar que seria impossível a Galadriel se comportar dessa maneira na Segunda Era. Mas o fato que o combate físico foi um elemento importante para a vida dela parece indiscutível, pelo menos nos poucos textos sobre o assunto que Tolkien deixou. Como eu falei no vídeo sobre os verdadeiros problemas da série, os Anéis de Poder têm problemas e conflitos com o legendário de Tolkien sim. Ao contrário do que me acusam de passar pano, eu já falei várias vezes desses problemas. Mas o fato da Galadriel ser retratada como uma guerreira nessas primeiras temporadas, isso não conflita com um pouco que Tolkien escreveu sobre ela. Porque o que realmente conflita é você não deixar um like. Por isso o Gandalf do like está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha, não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se esse vídeo clareou um pouco mais sobre as lutas e a história de Galadriel. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.